Ah não, só vai mostrar as origens, só. Então vamos lá. Bem-vindos à nossa 44ª Live BSA. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar algumas novidades da semana, uma coisa bem mais resumida. Então nós temos os lançamentos que foram anunciados, até alguns que não foram comentados em outros momentos. Vamos falar sobre os segredos do PUNAB, não vamos falar a respeito da história em si, mas eu vou só citar algumas coisas, tá pessoal? Sobre o Scan 15, é o Scan 9 aqui, tá errado, tá? Dizem que eu tinha consertado. Então o Showroom, melhorias do sistema, Screen, Polis Down e o Bate-Papo, que nós vamos falar a respeito de outras coisas. Os lançamentos, eles consistem, dessa semana teve o lançamento da UGRIKA SUMPA, né? Nós sabemos que é uma, como é que fala? Uma mistura cultural, né? Dentro das construções da fabricante da UGRIKA. Eles deixam isso bem claro, né? Que é os Usters e os PUNABs idealizaram essa nave de carga em conjunto. Então, além de ser uma nave extremamente resistente ou polenta, ela também é feita para durar. Então ela é bem resistente dentro das naves de carga que nós temos até então. Ela é realmente feita para aguentar o tranco e provavelmente ir para as zonas de alto risco, quando se trata de PUNAB, né? Nós sabemos muito bem disso. Então, ela não é tão extravagante que nem as outras naves da UGRIKA, né? Ela é mais conservadora em relação ao que nós temos em relação às demais naves da própria UGRIKA, né? Se for analisar. Não é um pavão voador. Mas eu gostei do design dela. Então, ela foi lançada a 9.600 dólares e tem um supply de 1.400. Eu achei ela muito interessante em termos de capacidade de carga, tá pessoal? Ela é uma nave média. Se você for analisar pelas dimensões dela. Porém, nós classificamos ela como grande. Ela parece uma nave um pouco menor, por assim dizer. A envergadura que ela ganha é por conta daqueles acessórios que ela tem na frente e atrás dela. Então, ela ganha um comprimento muito maior. Entretanto, o corpo real dela ali é um pouco menor. Então, assim, a triatupulação dela é mais modesta. Nós temos um capitão, um piloto, um copiloto, um engenheiro e dois cargo foreman, né? Que é os operadores ou os zeladores de cargo. Então, isso é muito bom. Isso deixa bem claro essa questão da alta capacidade de carga. Então, alguém com o microfone aberto aí. Então, ela também tem os módulos, tanto de carga quanto de tripulação e também de combustível. Então, ela vai ter uma nave, ela vai ser uma nave que vai ter uma autonomia maior e uma capacidade de carga maior, justamente por conta do que ela promete. Não diferente, ela também tem armas. Ela tem várias armas, para falar bem a verdade. E ela é uma nave para ficar no Deep Space, por assim dizer. Porque ela também tem duas baias de contramedidas, né? E ela tem, assim, poucas armas. Ela é feita para se defender, para falar a verdade. Qualquer nave de transporte, ela pode se defender. Não é usada especificadamente para ataque, né? Nós sabemos muito bem disso pela lógica de qualquer coisa. Entretanto, ela também, ela vai ser bem resistente, né? Pelo que se tem dela, ela tem um componente que proporciona essa resistência maior, né? Por isso que eu falo que ela vai ser uma nave de Deep Space. E o Mass Hall e o compartimento de combustível, também vem com essa flexibilização. De ela poder ir mais longe por mais tempo, né? E ter uma tripulação, mesmo que pequena, ter um espaço de convivência ali, né? Então, aqui, as imagens, né? Eu vou... Eu vou passando as imagens aqui para vocês. Da capacidade de... Aqui é o hangar, né? De abastecimento dela, né? De carga e descarga. Bem tecnológico. Provavelmente, isso aqui são instalações dos Ustros, né? A gente consegue ver alguns detalhes. Lógico que não teve detalhamento nas imagens em termos de distribuição dos componentes e compartimentos, né? Dentro da nave. Infelizmente, que eu queria saber como que ia funcionar essa estrutura dela. Aqui, os punabs por dentro. Então, nós tivemos mais imagens dos punabs agora, né? Socializando dentro dessa nave. A parte de engenharia da nave, que ficou bem bacana as imagens. Eu gostei. Os punabs ali trabalhando. Lembrando, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, multa aí. Então, assim, lembrando que os punabs, eles simbolizam os anões, né? Se a gente for em contos fantasiosos, eles são os anões. Eles mexem com a parte de mineração, a parte mais de fundição, mineração, coisas nesse sentido. Então, eu estava até pensando a respeito disso, né? Os punabs, eles vão ser bons, assim, ter as habilidades de fazer a manufatura de determinados recursos. Vai ser interessante essas habilidades deles, né? Então, aqui, mais alguns, algum campo de visualização da nave, né? Mostrando mais todas as estruturas. Eu achei muito bom, bonita, assim, por ser uma nave de carga. Ela é diferenciada. Ela não tem muitos motores, mas ela provavelmente pode ganhar bastante velocidade. Infelizmente, não tem os detalhes. É isso que eu queria. Eu queria os esquemáticos mostrando, né? Onde fica, isso aqui é só carga? Ah, aqui é o combustível. O que essa parte da frente faz, né? Eu queria saber essas diferenciações para realmente ter um dimensionamento mais exato da nave, né? Então, uma coisa que nós não falamos, quando nós tivemos o evento Fort Six, é sobre essa parceria que o Star Atlas fez, que é da Cudersky, né? Da coisa de segurança. Então, assim, é uma parceria que eles têm. É até da própria equipe deles, tem os envolvidos. Que é para deixar as nossas transações e toda a parte de segurança do metaverso bem alinhada. Então, eles implementaram essa parceria e eles fazem algumas partes de auditoria para a parte de blockchain. Nos últimos duas semanas ou três, eu não me recordo exatamente, mas tem aparecido, né? Essas inspeções dessa empresa em relação a alguns critérios que são relacionados aos projetos que eles estão querendo entregar. Eu achei interessante, né? Eles terem colocado isso daí, né? Da parte de segurança, porque realmente nós temos tido muitas preocupações, tem ocorrido alguns problemas, né? E como o mercado sempre tem alguns vazamentos, algumas coisas, quanto mais segurança nós tivermos, melhor. Nós vamos tratar disso na segunda, na quinta-feira, tá, pessoal? Lembrando, quem estiver aqui e não estiver na segunda-feira, que eu vou reforçar, quinta-feira, às 8 horas, nós teremos uma live especial com o OKCab, no qual ele vai passar princípios, né? E passos mais avançados de segurança digital, tecnológica digital barra blockchain, né? Vai ser um combo de muitas coisas envolvidas. Vai ser muito importante, vai ser uma visão mais técnica a respeito. Vai começar de uma forma mais branda, depois vai aprofundar. Então, é interessante participar e ter as noções, os vídeos vão ficar disponíveis, para realmente nós colocarmos algumas práticas no nosso cotidiano, né? Colocar algumas atividades e até algumas ações de segurança em prática, realmente. Eu realmente tenho muito interesse nisso, né? A gente sabe que a gente fica se colocando em vulnerabilidades, então eu acho importante todos estarem presentes, né? Que eu acho que segurança nunca é demais. Então, aqui eu coloquei as atualizações do StarPath, né? Nós sabemos que não se mostrou um programa muito interessante, mas nós temos tido algumas pessoas participando, algumas organizações, ainda nós não fizemos a carteira segura da BSA para nós usarmos em conjunto, né? Eu mesmo vou usar um referencial meu, vou usar só da BSA, como nós já tínhamos falado. Aí nós estávamos vendo essa semana, fizemos a reunião, a nossa reunião semanal, discutimos algumas coisas sobre as carteiras, fizemos alguns testes, mas ainda não chegamos numa exata. Nós sabemos quando você tem uma carteira que vai ser dividida em um grupo e sem um squad, algo multi-sign funcionando adequadamente, a gente precisa realmente estudar muito as possibilidades. Mas assim, voltando aí para isso aqui, eles estavam comemorando que realmente tiveram muitas inscrições, por assim dizer, com os referenciadores. Lembrando que, para que a inscrição seja válida, a pessoa que fez a nova inscrição tem que comprar o suplá original do Star Atlas e ainda permanecer, no mínimo, sete dias dentro do jogo, né? Jogando e mexendo no Marketplace. Então assim, se torna uma coisa difícil, as premiações também não são tão atrativas, mas é interessante para quem realmente é um influenciador, por assim dizer. Então, aqui tem os números, né? Os ONIs se mostraram mais ativos nessa questão de referenciamento, os MUDs têm seguido logo atrás e os USTRs também mais fracos, por assim dizer. Então, em termos percentuais, MUD foi 37%, ONI 39%, USTR 24% e Neutral, que eu não sei como que se classificaria esse Neutral, eu achei que não era possível ficar sem facção, pelo menos até a época que a gente mexia, né? 1%. O uso do link de referência, então, foram visitados 172 vezes, né? Com esses links de referência na semana e 527 foram feitos até desde a data de lançamento. Então, acho interessante isso, né? Essas métricas, é bom passar. Eu traduzi aqui para vocês, para ficar mais visual. Eu joguei também no chat ali para o pessoal. E aqui, indo mais para a relação da DALPOLIS, a distribuição do tempo locado da POLIS. Nós começamos dia... dia 22 começamos a DALPOLIS, né? Lembrando que as métricas e os sacos seriam possíveis a partir do dia 1º de agosto. O primeiro saco ou o primeiro... o primeiro claim seria possível no dia 2, né? Então, lembrando que todo o claim pode ser realizado a cada 24 horas. Então, fiquem atentos, olhem, vêem como está a progressão de vocês. E, é lógico, conforme a POOL vai crescendo, menores são as recompensas. Então, nós tivemos um crescimento adequado na última semana. Então, não se assustem caso a recompensa de vocês diminua ao longo do tempo. Isso vai ser perfeitamente natural, conforme o número de pessoas colocam. Então, a maior parte das pessoas colocaram em 5 anos, né? 47,79% delas colocaram para 5 anos. Aí, para 4 anos, basicamente ninguém, né? 0,56%. Para 3 anos, 3%. 2 anos, 8%. 1 ano, 8% também. 9 meses, 1,44%. 6 meses, quase 10%. 9,47%. 3 meses, 5,69%. 1 mês, ficou 4,57%. 2 semanas, 10%. Eu achei que esse de 2 semanas, por se tratar do movimento ali, o pessoal querer testar e tudo mais, seria muito maior. Eu imaginava essa proporção invertida aqui, né? Um de 5 anos aqui para baixo, até o pessoal saber realmente o que está acontecendo e depois virava. Mas, a maior parte do pessoal que alocou até então, lógico que esses percentuais vão mudar. Pode ser que um desses aqui dispare na frente do outro. Mas, o de 5 anos é o que tem mais rentabilidade e maior poder de voto até então. Então, quem realmente está interessado no jogo e no poder político, certamente vai fazer o stake maior. E aqui nós tivemos sobre o lock de atlas, né? O stake de atlas que vai ser lançado. Ele não foi lançado ainda, tá galera? Não está funcionando no momento. Mas, é para ter uma projeção. Também está traduzido aqui, eu vou traduzir a imagem. Onde, nós sabemos que tem um supply no momento. Lógico que isso aqui vai aumentar de 9 milhões de atlas de recompensa disponíveis no mercado. Que elas podem ser alocadas no total, por assim dizer. Deixa eu ver aqui. Que está em circulação, desculpa. Então, aqui se fala de redução média de taxas. Que é o que isso proporciona. Nós sabemos que o que é comercializado no Marketplace em atlas, ela tem seu FII em atlas. Então, isso funciona. Essas taxas, tudo o que elas indicam são, tipo, vão ter descontos, vão ter algumas coisas que são relacionadas a essas taxas em atlas. Tá pessoal? Não interfere nessas taxas em USDC. Então, tem que ter muito cuidado em diferenciar isso. São coisas diferentes dentro do mesmo sistema e com o mesmo propósito. Quer comprar uma NAR ou comprar alguma outra coisa. Então, o total de tokens alocados foi de 65 milhões e 154 mil. Aí, o próximo drop de polis. Eu não sei porque que colocou polis aqui já. Ele meio que colocou a informação geral do ecossistema mesmo. A premiação que vai ser feita no próximo dia vai ser de 136 polis. Então, vai ser distribuída entre todas as pessoas. Lembrando que são poucas pessoas no momento. Então, a visão geral, balanço de carteira. Então, o supply desse balanço aqui são 35 mil. É, 350 mil. Se você for colocar aqui. Isso aqui não é um pontinho. Aí, nós temos 250 de polis. É uma diferença boa ali. Tokens alocados, até então, 560 mil. Aí, a contagem regressiva para ter retirada, né? Sempre que você aloca lá por um tempo estipulado, ele te dá a data de retirada. Não tem porque não foi colocado, né? Especificado ali o tempo. Então, aí você tem a questão das recompensas. Então, nós sabemos que as recompensas ao longo do tempo, Elas tendem a fazer uma variação e conforme aumenta o volume de stake, Diminui as questões das recompensas. Então, aqui dentro do locker, né? Provavelmente, quando estiver funcionando o Atlas, Ele vai meio que mesclar os dois lockers. Porque na página inicial, eu devia ter tirado um print disso. As duas categorias, elas basicamente ficam juntas. Lógico que o direcionamento é diferente. Mas, quando você ver as métricas gerais, Elas vão estar misturadas dentro do seu tesouro particular, né? Na sua questão do seu lock ali, no caso. Vai ter o tesouro, vai ter mais informações também depois. Mas, o pessoal provavelmente vai dar uma movimentada boa no mercado com isso aqui. Então, os clãs de polis aqui, Que é o próximo drogopo de recompensas que ele vai ter. Faltava 26 minutos quando eles deram esse snapshot aqui. E aqui nós temos os benefícios de desconto em Atlas, né? Esses benefícios, ó, aqui, ó. Os benefícios, eles são descontados e alcançados dentro do Marketplace, tá, galera? O pessoal tava perguntando... O Max perguntou ontem também, teve um outro pessoal que perguntou no privado pra mim. De onde seriam utilizados. Lembrando que isso aqui, ó, É os descontos que você ganha por alocar esses pacotes, né? Tipo, ah, se eu alocar 10 mil, Eu vou ter 10%. Então, de redução dessa taxa que eu pago dentro do Marketplace. Esse compartilhamento de DAO, eu não sei exatamente o que ele quer dizer. Eu não fui atrás também, tá? Mas esse compartilhamento da DAO, eu não sei realmente o que ele quer dizer. Se é o que esse valor que ele gerar vai ser distribuído entre todas as pessoas que estão Alocando suas Atlas e suas Polios dentro desse sentido, entendeu? São as taxas e valores gerados. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso. Então, aqui são pacotes, né, pra pessoas que estejam interessadas. Então, é interessante, né, com grandes quantidades, ó. Pessoal que colocar 72, é muita coisa, né, se você for analisar. 72 milhões de Polios, 85%. Então, pra quem realmente faz movimentações de grandes valores, né, Compra naves de grande porte em Atlas, Isso aqui é uma coisa muito interessante. Né, esses descontos aí, reduções de taxas, É uma coisa bem interessante de estar sendo avaliado. Então, você vai colocar aqui, né, Coloco todas as minhas Atlas, Todas as minhas Polis, né. A Polis não interfere nisso aqui, mas a questão do Atlas, né. É interessante, né, Você só vai participar nesses sistemas de descontos, Nas compras de naves e tudo mais, A partir de 10 mil. Uh, cliquei sem querer. Então, assim, é interessante, realmente, Pra quem tem um grande volume, Quem realmente tem naves grandes, Isso aqui faz mais sentido. Pra nós, assim, a maioria que tem naves pequenininhas, Uh, não interfere tanto, Porque as nossas translações, realmente, são baixas. E ninguém, ao longo do tempo, Ficou com o comportamento de acumular Atlas. Né, algumas pessoas sim, outras não. Mas, compensou ir realizando ele, Comprando naves com esses Atlas, A ponto de, Não deixar ele parado. Se, Quando ele caiu a 0,5, Então, ele chegou, 0,005, Ali, que ele bateu, Em determinados momentos, Tivesse comprado muito, né, Deixado acumulado, Seria interessante, né. Daria pra ter feito Uma posição muito boa em Atlas. E, nesse momento, Daria pra ter colocado, né. Então, aqui, lembrando... Alves, Essa taxa que vai ser cobrada, Ela já é cobrada? Ou é a taxa do marketplace Que vai vir a ser cobrada Em transações de 6%? Só o gas fee? Aquele pouquinho lá que tem? É, pra naves pequenas é pouquinho. Pra nave grande é uma pancada, né. Só pra dar uma grandeza mais compreensível pra gente, Esse número 3 aí, Dá o equivalente a 4 mil dólares, O número 4 dá o equivalente a 40 mil dólares, E o número 5 dá o equivalente a 500 mil dólares. É muita coisa. Pra quem é uma baleia, não. É. 500 mil é... É, 500 mil é grande. É, 500 mil é grande. Pra nós brasileiros, Tinha que juntar todo mundo aqui e fazer... Mesmo 4 mil dólares só pra manter aí... Sim. Talvez seja melhor em nave ou em outra coisa, Não sei. A gente vai ver depois aí. Depois precisa descobrir o que é esse compartilhamento de DAO aí também. Então eu acho que é o... Tem que ter alguma coisa que pode valer até. Um percentual, né. Tipo, percentual de distribuição de ganhos, Alguma coisa assim que você fica com... Esse percentual aqui, digamos assim, do valor total ou uma... Uma quantidade lá, um volume que é destinado pra essa... Esse compartilhamento. Isso é que eles realmente não... O que eu achei muito interessante aí pro Atlas é que a recompensa é em pólis. Isso é bem relevante porque vai, de certa forma, por um limite na queda do Atlas. Porque se o Atlas cair, você vai receber em pólis. E o pólis tem um valor maior. Peso político. Agora a gente precisa ver quanto realmente que vão ser esses valores na primeira aferição, né. Quantas pessoas vão colocar, pra ver quanto que vai ter de retorno. Mas pode se tornar interessante porque à medida que mais gente vai travando, diminui o Atlas, Você pode dar um ciclo muito interessante aí mais pra frente. Então fica de olho aí nas primeiras medições aí pra ver. O cuidado que nós temos que ter é que... Eu não sei como... Eu tenho que reler a questão do economic paper em relação às emissões de pólis, né. Porque eles têm várias pólis travadas ainda. Não são todos que estão no mercado ainda. Como vai ser feita essa... Provavelmente no próximo relatório econômico vai sair isso, mas... Como serão feitas essas... Como que fala? Essas liberações pra esse tipo de recompensa, né. Ou se eles vão obter do próprio mercado. Tem que ver como que vai ser esse sistema exatamente. Essa recompensa de pólis, ela já tá prevista no white paper. São 40% do volume de pólis. Que tá lá. Que tá destinada ao prazo de 8 anos. Sim. Pra ser utilizada no stake. E ela é gradual, né. Do valor que tá agora. Até decaimento em 8 anos pra 0. E diariamente ela vai caindo. Então, mas o percentual que eu falo é... Ele vai oscilando também conforme o volume, né. E o passar do tempo. Então não tem como... Não, é que na verdade assim, a quantidade destinada pro stake é o mesmo diariamente. E vai decaindo. O que vai mudar é quantas pessoas, né. Qual a quantidade tem ali de participação de PVP. Que é o que recebe, né. Pra dividir entre as pessoas que são elegíveis. Mas a quantidade a ser distribuída é esse número aí, por exemplo, que tá na tela. Se isso já for oficial, né. Por exemplo, do Atas. Seria 136. Entre 4. E depois a cada dia e tal iria diminuindo. O questão é, quantas pessoas tem pra dividir essa patia do bolo no momento. Sim. É, vai ser um percentual diário, né. Que vai ser mantido por esses 8 anos. Que já é menos, né. 7 anos. 7 anos. Posso falar uma coisa? Tecnicamente o estaráter é pra elite. Não é popular. Tudo que ele tá criando é pra elite. Tá. E esse negócio aí de... O influencer ganha indicando, não ganha nada. Porque você vai ter que enganar a pessoa pra ela não comprar o que é mais barato e melhor. Porque tem naves melhores e mais barato. Pra comprar uma nave direto do Staratlas. Então, eu não tô gostando da política de tratamento com o cliente, tá. Que somos todos nós investidores e players. Mas essa questão da indicação é pelo seguinte. Se o cara comprar uma nave sua, você é que recebe. Então, não tem como o Staratlas pagar uma comissão sobre um valor de uma nave. Você, por exemplo, comprou a nave preço cheio. Ou você comprou de alguém que comprou ela no lançamento. Tá certo? Aí, quando você revende por outro preço, enfim. Você já comprou. Essa nave já saiu do poder da Staratlas. Então, não tem como a cada compra... A pessoa, se cada transação que for a Staratlas for pagar uma comissão, o que ela recebeu... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, eu acho certo. Tem que pagar da venda inicial. A venda que sai inicial. O problema é que agora, neste momento, a venda inicial está mais cara. Porque tem gente aí dando as naves por valores mais baixos. E por que eles não pagam sobre o stake de Polis e de Atlas? Eles deveriam pagar. Se eu convenço você, Max, bota mil reais lá em Polis, que vai ajudar o sistema financeiro e político do Staratlas. Você acabou de disponibilizar... Eu convenci você de disponibilizar mil dólares ou mil reais, tanto faz, em stake de Polis. Eu deveria ganhar uma nota. O termo que eles usam é nota. Eu deveria ganhar pelo menos uma nota por isso. Não ganhei uma pela nave, mas ganhei uma pelo stake. Não, ele só vai pagar duas notas se comprar a nave deles e o stake com eles. Ou seja, eles só estão pensando o seguinte. Eu quero que você aumente o marketing para nós, sem ganhar nada. Sim, é uma jogada de marketing, mas de toda forma, isso aí é assunto para o outro. É focado mais em realmente influência. É, depois a gente fala aí. Depois a gente continua isso. Então, dentro do que a gente estava falando, o report que saiu essa semana, ele é bem completo. Ele é basicamente um relatório do mês inteiro, de tudo que foi lançado durante esse... Volta só um pouquinho aquela tela lá. Deixa eu só concluir sobre o assunto da Polis ali, que tinha uma ponta importante, que aí o Freitas falou sobre outros aspectos. Aqui é importante a gente notar, que você estava comentando sobre a distribuição, tem 40% de Polis para distribuir do stake, tanto de Atlas como de Polis. Ok? E aí tem os totais circulantes, tanto de Atlas como de Polis, que naquele desbloqueio gradual está vindo sendo liberado. No momento, a gente está lá com 113, deve estar 120, mais ou menos, milhões agora de Polis liberado. E isso, gradativamente, vai sendo desbloqueado. Junto com esse desbloqueio de quem tinha Polis na pré-venda, os investidores privados, o time de Starat, etc., você tem esses 40% de recompensa de Polis que vão sendo distribuídos. Então, a tendência é ir aumentando consideravelmente a circulação, a circulação não, o supply em circulação da Polis. O nome correto agora não seria mais em circulação, porque boa parte estaria bloqueada em stake, mas o que eles consideram de circulação é a Polis que foi criada e tirada do bloqueio inicial. É isso que considera em circulação. Mas boa parte dessa em circulação vai estar bloqueada. Mas, de qualquer forma, a geração de Polis dá uma acelerada agora com o stake. Mas boa parte dela pode estar entrando de novo no ecossistema do stake. Então, eu pondero que eu acho que pode surgir um grande momento para o Atlas ter uma valorização e, com isso, as naves, principalmente, podem, que vão mais se beneficiar disso, na verdade, vão acabar sendo as naves. Eles não são bobinhos, eles ajustaram os preços, justamente porque eles vão fazer a ação de marketing e eles não querem vender as naves deles baratas. Eles puseram no preço com que eles açam justos. Eles vão usar o showroom no próximo, a segunda prova de 426. E foi o que eu comentei para não vender as naves logo depois, porque o preço ainda não iria estar corrigido. Então, vai ter um povo aí que vai estar vendendo as suas naves ainda baratas. Você vê que as quantidades são pequenas. Já subiu uns 20%, em média, mais ou menos, as naves. Ainda deve subir um pouco mais até o lançamento do showroom. Então, quem puder segurar, segure, porque essa é a estratégia. Comentei para ninguém pensar em comprar a nave para vender no dia seguinte. Tranquilo. Então, é isso que a gente está seguindo aí. Está indo no caminho correto. É quem seguiu a estratégia que a gente comentou. Certo. Eu vou continuar aqui. Então, o report, como eu ouvia falado, todo mês eles estão lançando, no início de cada mês, o relatório mensal. Em todos os dados, tudo o que aconteceu no mês anterior. Que chama, esse Star Atlas, a edição, Enxubis, né? Que é a edição 9. Eles fazem isso com uma... Eles faziam com menos frequência, agora eles estão fazendo realmente mensal. E traz algumas histórias menores, mas também traz todo o que aconteceu, e até mesmo um breve resumo do Forte Six, que é interessante vocês estarem lendo. Quem perdeu isso, né? Quem não participou do dia, e viu todas as novidades, e ou não acompanhou as nossas lives, é interessante. Então, assim, eu não vou estar lendo nada para vocês, tá? Lá tem o Sussurro do Punab, que vai contar uns relatos, que nós sabemos que tem, tipo, um clarim de informações ali, onde eles trazem alguns assuntos que estão ocorrendo dentro da lore, né? Dentro das histórias do Star Atlas. E essa flor de Minnie, é... Minnie? Não sei como que leria isso aí exatamente, tinha que perguntar para o Zesk, né? Como que seria a pronúncia. Mas, ela traz sobre a adaptação de um planeta dentro da zona do cataclismo, onde essas flores são originárias, ali, elas têm... Ela é, tipo, uma especiaria. Então, assim, leiam as histórias ali, tá, pessoal? É bem legal. É bom compilar essas informações, tenham elas em mente, porque provavelmente em alguns momentos elas podem vir à tona em algum outro contexto. Nós temos o showroom, A décima nona semana do showroom. É... Tiveram algumas mudanças de... De status, né? Arte. Nós tivemos ela finalizada, e a blockchain também está finalizada. Então, se a blockchain já está finalizada, e nós já viemos num processo de finalização há um mês, já, dentro do showroom, nós podemos presumir que eles só estão segurando, basicamente, o lançamento do showroom, né? Para o momento oportuno, para uma estratégia de marketing, como nós já falamos em alguns outros momentos, mais interessante ou decisivo. Então, assim, é importante realmente essas... Esses lançamentos de forma estratégica não tiram mérito disso, né? Realmente se faz necessário. Mas é isso aí. Então, atualização. A correção de bug foi concluída, porque eles já vinham fazendo auditorias, e essas auditorias e as correções tiveram alguns retornos de uma parte para a outra, e eles estavam finalizando isso, né? Era uma das prioridades deles nas últimas semanas. Eles integraram a questão da atualização da experiência do usuário, e a interface também, para a distribuição dos produtos em si, que gera ali dentro, né? Essas dinâmicas de interação interna. E a integração da carteira também foi concluída. Então, assim, os preparativos para a distribuição do produto estão em andamento, que é o produto em si, e o próprio Xomu, né? E as próximas atividades são os testes de distribuição do produto também. Então, esses testes de distribuição, eles vão ver como... Eu acredito que aí dentro daquilo lá, quem que vai realmente ter acesso, quantas pessoas vão conseguir distribuir isso corretamente, né? Quais são as reais capacidades que nós precisamos? Nós já tivemos vários assuntos relacionados a isso, sobre a capacidade gráfica, se todo mundo vai conseguir, se vai funcionar em nível de navegador, eles falaram algumas coisas, voltaram atrás. Então, assim, essas definições, provavelmente, nós teremos em breve, algum relatório, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas consigam ter uma experiência adequada, né? E o marketing vai funcionar muito em cima do Xomu, não é à toa que chama Xomu projeto, né? Então, vamos aguardar as próximas semanas aí, porque esse daqui já está basicamente finalizado, né? Melhoria do sistema também. Então, eles estão fazendo as correções de bugs, né? Então, várias pequenas correções de bugs no mercado foram abordadas, por conta que, nós sabíamos que, assim que lançasse o Marketplace, teríamos muitos apontamentos, muitas coisas acontecendo. Então, nós estamos com inconsistências, tem tido problema, aparece aleatoriamente alguns bugs, alguns bugs, que realmente não deveriam estar acontecendo, né? E, tudo isso, eles estão sempre muito abertos para a comunidade, também tem a parte do suporte que está ali, para estar recebendo as informações, se não pelo Discord, mas também via sistema interno deles, que é por e-mail, né? Então, sempre que vocês tiverem algum problema, chamo aí o pessoal aqui da comunidade, marque, pode marcar a mim também, que eu vou estar passando diretamente para eles o report na hora, né? Eu sempre faço isso, sempre que eu encontro um problema, ou vejo o pessoal comentando algum problema ali no chat, eu já passo de imediato internamente, para ser mais rápido, né? No geral, eles já estão meio que ciente, porque todas as comunidades têm reportado o mais rápido possível. Então, os próximos recursos, a única coisa que mudou, que é essa questão do Score, as barras, que era já um problema conhecido, da semana passada, que as barras de recarregamento das naves lá não funcionam, elas não ficam completas. Para mim, essa semana funcionou, não sei porquê, mas elas carregavam, não tive problema. aí ontem já não funcionou. Tipo, um dia aleatório funciona, outro não, está instável ainda. Essas instruções do programa para níveis de royalties, eu não sei o que é, porque eu venho questionando eles sobre royalties, de uso de imagem deles, desde o ano passado, e nós tivemos uma, assim, a gente está sentadinho na cadeira ainda, por conta que eles ainda não definiram todos os pontos, e a ideia é não cobrar royalties das comunidades, das guildas, que nós podemos utilizar as imagens, fazer as coisas, porque é promoção para eles, auto promoção, digamos assim, então eles não cobrariam, mas isso está sendo bem elaborado. Os problemas conhecidos continuam os mesmos, não teve alteração nenhuma. O Screen, nós temos algumas novidades, novidades nem tanto, mas em termos de visualização, como eles falaram, as naves, elas seriam, eles queriam, trazer as naves, para o próprio Screen, já com um nível de detalhamento, muito bom, para nós termos interação, totalmente 3D, com as naves. Então nós temos aqui, a Calico Compact Hero, no nível de detalhamento, de manipulação, então aqui você escolhe, a skin que você vai colocar, as colorações, e aqui, o sistema de manipulação, tridimensional deles, cinema e tudo mais. Isso aqui é uma imagem, que eles tinham postado lá, eu peguei só essa aqui, mas tem um vídeo, eu tirei o áudio, porque estava muito alto, tá pessoal? Então isso aqui, é uma imagem de interação, com o hangar, da forma que você consegue, montar sua frota, para estar interagindo, as naves que você consegue. Nós já tínhamos noção, um pouquinho do layout, nós conseguimos, ter alguns menus, alguns botões, que nós podemos, estar interagindo, com as questões de configuração, é a questão de você, estar olhando o seu hangar, seu inventário, sua área de crafting, onde você vai fazer, a mistura, fazer algumas combinações, e até, colocar, eu acredito que na parte crafting, até eu vi alguns comentários, sobre isso, seria uma parte, onde nós melhoramos, as nossas naves, colocamos, melhoramos os componentes, fazemos evoluções, disso daí também. Lembrando que isso daqui, tem um hangar, e nós ainda não temos nada, que estava sendo bem definido, por eles, a parte, de Starbase. Então, tudo que a gente tem, relacionado por enquanto, é só a parte de, 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 caramba, desculpa, gente, eu vou aguentar, tudo que nós temos, em relação ao hangar, por enquanto, que foi um dos primeiros módulos, que eles estavam trabalhando, mais agressivamente, dentro dos reports, das últimas semanas, né, e agora, eles estão, finalizando isso, para começar novamente, os mesmos processos, para Starbase, ele já vem trabalhando, na Starbase, há um tempo, mas, eu acho que logo, logo nós teremos, alguns detalhes, da mesma forma, que nós estamos, tendo pequenos detalhes, a respeito do próprio hangar. o game design, está na parte, na parte de prototipagem, eu esqueci, de mudar a cor, tá pessoal, mas ele estava, é, tiveram algumas alterações, de status, né, ele estava em construção, já, tá, a parte de game design, ele voltou, para a parte de prototipagem, eu lembrei disso agora, eu só esqueci, de mudar a cor, a blockchain, tá, parte de construção, e a experiência do usuário, também estava, na fase de construção, e passou, a ser prototipagem, tá, e tivemos, o acréscimo, que eu não coloquei, nada verde, não sei porquê, a parte de arte, ela foi, realocada aqui, ela está na parte de construção, antes não tinha, esse, esse, esse status aqui, tá, então ela é verde, depois eu vou corrigir, a hora que eu finalizar aqui, é, nós tivemos, várias movimentações, também, então, nós estamos tendo, algumas movimentações, no que se, que se fala, em relação, a, a questão de, design, né, do jogo, com foco no combate, movimento, né, essa semana mudou, para combate, movimento, eu sempre mudo, o finalzinho, que justamente, porque é a única coisa, que muda, o foco deles, cada semana, está sendo em uma coisa, então, eu acredito que o, o scrum deles, ou o roadmap interno, digamos assim, eles estão seguindo, é, as etapas, e eles tem fechado, essas etapas, de cada coisa, semanal, eu estou achando isso, interessante, porque cada semana, eles mexem só com uma coisa, é, o protótipo, os finalizados, né, para a atualização, da base estelar, e a extração, de recursos planetários, então, assim, sempre que você tem, a correlação, Starbase, né, nós também, temos a questão, de mineração, elas sempre, andando lado a lado, que são dois sistemas, duas mecânicas, do jogo, que vão trabalhar juntos, elas dependem uma da outra, tá, é, integrando os programas, de crafting, carga, então, nós vimos, dentro do hangar, que nós temos, essa questão, tanto do inventário, quanto da questão, de crafting, né, para nós fazermos, as nossas alterações, e, e, melhorias, finalizando o programa, é, player profile, e, integrando aos programas, de points, e points store, né, respectivamente, então, assim, eles estão trabalhando, em algumas integrações internas, né, do próprio, módulo, é, screen, então, nós sabemos, que, vai ser, para depois de outubro, provavelmente, o lançamento do screen, e, teremos, assim, muita, como posso falar, muitas coisinhas, né, então, assim, vai ser, mais três meses, aí, que nós vamos ficar falando, essas alterações, eu trago, separadamente, é, continuando, a desenvolver, o programa de frotas, né, porque, esse sistema de frotas, ainda não está, completamente, definido, né, eles sabem, a quantidade, ou as capacidades, mas, eles, eles já mudaram, muito isso, ao longo dos últimos meses, dessa parte, de programação, então, essa continuação, é, que eles estão, do airframes deles, de fluxo de interação, agora, o foco mudou, para o sistema de integração, no sistema de HUD, né, antes, não, eles ficaram muito, dentro do sistema de integrações, é, da parte mais simples, agora, eles estão focando, nessa parte do HUD, o sistema de estrutura, de sistema do inventário em si, é, o nosso inventário, que vai ser de nossa posse, digamos assim, é, e, entrou essa parte de economia, assim, novos economistas dos jogos, né, isso aqui está estranho, essa tradução, é, a nova economia do jogo, né, então, integrando, é, o Star Atlas, e o Spring em si, né, tipo, eles querem fazer essa, lembrando para vocês, lembra a parte econômica, que ela estava, ela está sendo muito estudada, muito trabalhada, e alguns aspectos, que nós discutimos mais para trás, era um dos maiores problemas, eles contrataram uma equipe inteira, só para fazer essa estruturação econômica, então, é uma coisa que eles sempre estão voltando, né, eles dedicam pessoas a isso, é, a construção de mineração, né, criação de bases estelares, e, a funcionalidade, de atualização de bases estelares, então, como nós sabemos, com o Atlas, você pode atualizar as suas bases estelares, e, os seus hangares, né, ou os nossos hangares, né, a base estelar vai ser uma coisa, não, um usuário só, mas, para, para daques, né, para facção em si, essas mecânicas, elas serão bem complexas, por lidar com várias pessoas simultaneamente, então, não sei realmente, qual é o direcionamento, como vai funcionar exatamente, vamos ter que esperar alguns detalhes a mais, pede a completar os conceitos da base estelar, então, assim, eles estão finalizando esse conceito ainda, como eles citaram no próprio report, ainda tem muita coisa para eles trabalharem, finalizar, entender, entender, é por isso que eu acho que muitas das coisas voltaram para a parte de prototipagem, né, quando se trata da base estelar, tiveram que voltar a fazer os testes, então, a única coisa que mudou nas próximas atividades é converter em ativos 3D, né, então, o que eles têm de concepção de várias artes, várias coisas, eles vão ser convertidos em 3D, provavelmente. A DAWPOLIS, nós temos, nós sabemos que, eles tinham finalizado a DAWPOLIS, agora nós temos a questão do stake de Atlas, que vai estar em andamento para ser incluso também, então, provavelmente, no ForteSix, esse mês, eles vão jogar o locker de Atlas, e essa questão do showroom, é uma possibilidade muito grande, isso aqui eu falo por mim, tá, pessoal, não vi essa informação em lugar nenhum, é, mas, pelos reports, eu acredito que o showroom será entregue até o final desse mês, né, é assim como está, o está, o lock de Atlas, né, então, o que mudou nos status, eles estavam em fase de planejamento e construção, a blockchain e a economia, e elas passaram na parte de stand-by, então, elas estão aguardando, não sei se é alguma estruturação, alguma coisa, para mudar o status, então, avaliação e limpeza de teste pós-lançamento, que foi feito em relação a DAWPOLIS, né, está sendo processado, começou, essa semana, também, a colocar as recompensas, o pessoal tirar isso, realocar, mudar tempo, então, assim, ainda está crescendo o volume, né, começou a crescer o volume do stake, da plataforma, o uso mesmo da ferramenta, essa semana, né, antes o pessoal estava esperando muito, eles estão também finalizando essa questão, e fazendo ainda, o design, desse locker de Atlas, né, a limpeza e reforma, é, refatoração dos códigos, né, porque eles vão incluir algo, então, o código de fábrica, de sombras e lockers de Atlas, que já estão completas, eles estão estruturando essa parte visual também, então, as próximas atividades deles, é os requisitos da proposta, eles querem atender esses requisitos, e o que eles estão, é, pretendendo atingir de objetivo, finalizar o design do locker de Atlas, o escopo das tarefas do locker de Atlas, né, o que você pode interagir ali ou não, ativação da proposta, e parâmetros do coro, então, esses parâmetros do coro, que provavelmente em relação ao que, os pacotes que nós temos lá também, e eles querem ativar isso um pouco antes, né, então, provavelmente, nós teremos aí mais duas ou três semanas, de expectativa para esse tipo de entrega, agora sim, é o nosso bate-papo, né, então, agora todos podem, fazer perguntas, fazer observações, e também nós depois temos, um espacinho para nós falarmos de universos. Fiquem à vontade. Oi? Alguém? Pode ficar tranquilo, sua gravação está ok, eu acho. Só silêncio. Eu fiquei pensando, será que eu caí de novo? Não é possível. Não, então, nós temos a questão do próprio, do próprio universos, é uma coisa que nós temos que discutir, ver quem realmente está interessado. O Max, você ficou mais à frente disso, na última semana, eu particularmente, essa semana, eu não foquei nisso, estou tentando virar designer aí, mas é só pela questão assim, de nós precisamos de métricas, de quem quer realmente participar, dessas oportunidades, lembrando que nós teremos inicialmente, 50% de desconto na nossa entrada, nós entramos como uma guilda. É lógico, se nós tivéssemos um maior nível de capital, conseguíssemos acumular um montante de 60 mil dólares, aí sim, nós conseguiríamos 75% de desconto, em tokens também, então, isso seria extremamente vantajoso, adquirir tokens tão barato, qualquer lançamento que eles fizessem de tokens, certamente, passaria os 2 cents, então, a gente conseguiria já um lucro inicial, digamos assim. Mas assim, Max, fala um pouco mais, eu ouvi que você discutiu mais sobre isso, eu realmente não estou por dentro, das tratativas finais ali. Então, a possibilidade, a gente já avaliou, a gente já trouxe eles aqui para falar, a gente já pesquisou bastante sobre o projeto em si, o time é interessante, o projeto é interessante, tem propostas boas e muito bem elaboradas, e acredito que, principalmente para quem tiver no start inicial, no começo, vai ter um grande diferencial, com possibilidade de lucro bom. Então, o que eu vi de interessante? O mais importante, era a gente conseguir, duas coisas, primeiro, começar logo no alfa, segundo, a gente ter uma equipe, a gente conseguir aprender, juntos, os diferenciais, os caminhos que levam aos melhores resultados no jogo. E aí, distribuir esse conhecimento em grupo, que já vai servir depois, porque nós vamos fazer nos Paráclas, seria fundamental para a gente alavancar esse cenário de rentabilidade. na verdade, nós teríamos a vantagem de começar primeiro, junto com o sorteio do whitelist, então, eles vão ter um whitelist, nós vamos furar a fila, e vamos entrar junto com o pessoal do whitelist, por exemplo, e, além disso, nós vamos aprender, e, em equipe, ter esse diferencial, e ainda vamos ter desconto do valor. Então, o ganho se dá, justamente, de jogar e fazer a coleta dos itens, diferente do Staratlas e do Axe, não tem a moeda inflacionária, o token inflacionário, só tem a moeda do tesouro, onde seria bem interessante, também, se a gente conseguisse participar como investidor privado, que, como o Mauzo falou, seria 70% de desconto, e a proposta do tesouro é muito bem elaborada, a gente já comentou sobre isso, já foi bem explicado na live anterior, então, não vou reaprofundar assim, tem até o vídeo já segmentado por assunto, lá no YouTube, no canal, mas eu posso dizer que, realmente, o tesouro, ele é formado de uma maneira muito interessante para quem for detentor do token, ele só tende, realmente, a acumular valor significativo para os detentores, e quem vai fazer o mint de um NFT novo vai precisar do token, isso tudo vai gerando recursos para o tesouro. Começar cedo com desconto é um grande atrativo que eu vejo no momento. Tudo a gente tem riscos de investimentos, tudo, mas quando a gente olhou diversos projetos, a gente viu nesse um diferencial substancial, até Staratlas, que é um projeto maravilhoso, teve viés aí negativo por pegar o momento ruim no mercado, e surpreendeu aí muitos com as quedas dos tokens e dos MFTs. Agora, por a gente estar no momento do mercado em baixa já, eles até estão com o jogo pronto, eles justamente estão esperando o melhor momento do mercado para fazer o lançamento numa condição, num cenário mais favorável. De novo, sobre o jogo já está bem debatido naquele outro, naquela outra live que a gente tem no canal, que se alguém não viu e quiser tirar mais dúvidas, tem lá, agora com questões a investimento, eu acho que realmente se dá um diferencial grande quem quiser participar, cada um dentro do seu contexto, evidentemente, do seu gerenciamento de risco, não vai vender carro, moto, computador, nada, não vai desfazer dos bens para poder participar, cada um participa do jeito que conseguir e puder, está certo? Dentro do gerenciamento de risco. Mas eu visualizo como uma boa oportunidade, eu vou entrar evidentemente também não vou entrar com todo o meu capital, vou entrar com uma participação projetada dentro da minha participação de risco, porque eu acho que o projeto é bem interessante. Como ele explicou na entrevista com a gente na AMA e na última live que eles fizeram na quinta-feira deles, que também tem gravado aí, inclusive tem até uns pontos mais interessantes que a gente que a gente não questionou na nossa AMA, vai ter a possibilidade de você fazer os NFTs, o ciclo, como vai ser feito isso, ele explica bem nessa live de quinta-feira, mas em média, com o mesmo material que você tem, você faz outra nave em aproximadamente 45 dias. se você tiver uma nave superior, pode ser que você faça uma nave inferior um pouco mais rápido, ou se você tiver uma nave inferior e você quiser uma superior, você leva mais tempo para conseguir fazer. E no caso, quando a gente começa com um desconto de 50%, então a gente vai chegar nesse valor em 45 dias com o dobro do que a gente entrou. Para a gente conseguir mais gente, a gente não tem um número exato de quantas pessoas ou quantos valores, a gente talvez consiga um desconto um pouco até maior. O desconto ficou para ser negociado entre 40% e 60% nos NFTs, e dependendo do valor, também poderia ter acesso aos tokens, ao lançamento de tokens com 70%. Então é isso, eu não sei como é que o Tiro Certo vai organizar, mas ele vai fazer uma enquete, um formulário ali para ver quem tem interesse de participar, e mais ou menos para a gente ter uma ideia de negociação, aproximadamente quanto tem interesse de investir, depois nós vamos também comentar quais são os melhores NFTs ali para estar aportando, investindo, quais são as estratégias pertinentes. É muito interessante dizer que eles têm um sistema já de aluguel por meio daquela empresa que não sei a pronúncia certa, mas é aí que tem a pronúncia correta em inglês que eu não sei exatamente como que é, mas já está bem elaborado que você aluga o seu NFT de duas formas, você define exatamente como você quer, ou você quer antecipado, ah, eu quero X por tantos dias, por um dia, ou por uma semana, você tipifica quanto você quer realmente de aluguel, como se fosse alugar um carro, um móvel, etc. É outra forma em participação, tudo que você coletar, X por cento é meu, então pode ser em valor fixo ou em valor percentual, tudo definido no Smart Contra, então ele cria uma cópia do seu NFT, coloca na carteira do cara que vai ficar disponível pelos dias combinado, depois daqueles dias ele é NFT deixa de existir, o seu é desbloqueado e os recursos que você fez com a equipação vão para a sua carteira. É muito interessante o sistema, porque já faz de uma forma automatizada todo esse processo de escolinha, e tudo que a gente sabe que já tem possibilidade de estar fazendo, então já vim preparado para isso, muito interessante essa questão. é isso, quem quiser participar e o tiro certo vai depois ver como é que é as informações para ver como cada um participa. Ainda bem que eu não vendi minha moto, eu só apenhorei tudo. Não, para nada, para nenhum tipo de investimento deve estar acima do gerenciamento de risco. Eu estou dentro, vocês sabem disso, vou só agora ver lá para... Pô, eu comprei Matic e fui lá pegar os NFT e descobri que é com o BNB. Pô. Não, eu também peguei só Matic, eu nem usei a rede Matic, eu passei só Matic para lá e funcionou. Ué, quando eu fui fazer o resgate ele pediu o BNB, 0,015 de BNB? Então, mas eu não tinha comprado BNB. Eu não tinha BNB na carteira. Foi. Ah, eu não aceitei porque eu vi BNB e falei, ah, vai dar rejeição, eu cancelei e fui comprar BNB. Aí nem testei. Eu também só vi para fazer um teste ali, mas funcionou também. Quem tiver interesse aí de investir no jogo. Você pegou os NFTs, é isso? Já pegou os NFTs? Sim, ele acredita. Assim que eu pus Matic, dei o ok e entrou. Só para deixar claro aí que quem tiver interesse em investir no jogo é só entrar em contato com qualquer um dos comandantes ou até mesmo do conselho e mandar um APV. Só mandar um APV avisando que tem interesse. Que aí a gente vai passar um cargo que você vai ter acesso aos canais que a gente vai estar discutindo sobre isso. Isso. Ah, então, não vai ficar pronto. Tem que mudar a moeda na hora que eu faço a importação, é isso? Você está mudando uma coisa com a outra, feitas. Daquele lá, é... Depois fala sobre isso, a gente vai mudar o assunto do dia de hoje. É, aquele lá é só você clicar naquele link que eles mandaram, aí se conecta a sua carteira. Não, eu já fiz tudo isso. Apareceu lá para mim as NFTs, só que pediu o BNB. Aí eu cancelei. Eu não sei, aí teria que perguntar para eles no suporte. Para mim, não pediu. Eu não sei se a sua carteira que você colocou, você não colocou a carteira Matique. Talvez você tenha colocado a carteira de outra rede. É, não, depois a gente vê isso. Talvez você tenha colocado a carteira de outra rede, não a carteira da porta. É isso. Então, Malvis, está contigo, então. Valeu. Não, então, é só mandar um DM mesmo, galera, ou se não conseguir mandar DM, porque eu pelo menos estou bloqueado ali as questões de recebimento de algumas mensagens. A gente coloca no chat ali, ou coloca ali dentro daquela categoria nova de games diversos, lá na discussão sobre os jogos. A gente pode... Aliás, eu tive uma ideia melhor. já tem a sala que você criou do universo, quem tiver interesse ali, dá alguma mensagem ali na sala do universo, pronto. É que ninguém vê ela ainda, eu deixei ela restrita, entendeu? Ah, está restrita. Está restrita. não vai no privado. Eu posso fazer o seguinte, quem tiver interesse, eu vou alterar agora, eu vou terminar a live, eu vou terminar a live e vou deixar... Só aguenta cinco minutinhos, eu vou configurar o Dino para aparecer para você reagir ao universo, isso aí vai abrir aquele canal lá para todo mundo. Beleza? Parece um pouco complicado para mim, mas tudo bem. Não, eu vou colocar a reação, lá em escolher seu jogo, vai ter o bot para você reagir ao universo. Eu tinha tirado a reação lá, agora vai ser possível reagir ao universo, vai aparecer o canal para quem reagir ao bot. Só vou alterar aqui, e aí você já fica. A gente pode até ficar aqui, eu vou só encerrar aqui. Esqueci o comando aqui.